Olá, deixem-me contar-vos uma história. É a história de João Rufino, que foi o motorista por um dia ao volante do novo Forfocos, comigo à pintura. Serviço do Forfocos à baixa. Estava a brincar. Qual é que é a tua ideia? Explica-me. A minha ideia é começar daqui e ir apanhando pessoas por vários sítios. Como é que vamos convencer as pessoas a entrar dentro do carro? Isso vai ser o meu charme. Agora, a sério. Quando é que vais buscar os sapatos? Olha, conhece Lisboa? Não. Ótimo. Olá. Desejam um serviço VIP para o levar a algum sítio? Portanto, aceitam vir connosco. Temos câmaras aqui. Para artes e humanidades. Vamos artista. Calma, calma, calma. Sempre em frente. Fundo, 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 fundo. Lá ao fundo de esquerda longa. João. Tudo bem? Apetece-me algo? A tua cena é ir para o ginásio e fazeres pump e step. E ver os gajos. E ver gajos. Segue aquele forte. Agora sim. Chegou a altura de falar de pelos. Direita curta. Direita não. Não, não, não. É mais à frente. O tramado. É o que é que se faz quando tem pelos no resto. Da cintura para baixo. Faço um D grade E. Um croma anion na parte de baixo. Na parte de cima são os japoneses. Por acaso, das primeiras coisas de recrimento de um carro é o banco de trás. Também não tens pelos. Não tens por opção? Ou por não... Eu não sei. Não tenho por opção. Não tenho por opção. Faz lá e fazes o... Fazes barba e vais lá por aí abaixo. E vai... Aproveitas e vai... Fazes tipo... Fazes tudo. Fazes até lá... Oh! E depois vais... Rrrrr. É isso? É assim que os patrões se acionam. Tu és patrão? Eu gosto de um patrão. Ah, fantástico. Ah, panderão. Está feito. Missão cumprida. Pessoal, votem em mim. Universitários, doentes, médicos, velhinhas, velhotes. Votem em mim porque eu mereço, porque eu preciso de um carro, porque eu sei que o Unas vai votar em mim. Vais votar em mim? Agora vou dormir. Agora vai dormir, mas depois vai votar em mim. Assim que puder, vai votar em mim. E vocês também, votem em mim. E pá, o sinal, o botão a estar aí alegures, votem em mim, por favor. Porque a minha vida dava um foco.